Oiê, tudo bem? No vídeo de Faça Você Mesmo de hoje eu vou te ensinar a fazer um mural de recordações feito com fotos que fica a coisa mais linda dessa vida e que ajuda a gente a refletir e a ver como nosso ano foi bom, cheio de milagres, cheio de coisas boas e cheio de aprendizado também. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL